Só no Nick Jr., adivinha quem vem escavando novas aventuras? Sim, é o Rubble! Sua querida família e equipe de construção. Ah, e todos seus amigos. Eles querem que todos saibam que eles são a melhor equipe de construção da cidade. Você tá pronto pra aventura? Não perca os novos episódios de Rubble e sua turma, nesta semana, de segunda a sexta, sete da noite, no Nick Jr. Tchau!